É difícil ver pontos táticos do Cuca nesse primeiro jogo, porque é o primeiro jogo, né? Foram cinco dias, para muita gente é muito, mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. Eu espero que o time entre logo em sintonia exatamente pelos fatores que a gente já mencionou. O Cuca conhece os jogadores, os jogadores conhecem o Cuca, e a gente sabe que aquele tempo de ajuste que leva entre a troca de um treinador e a chegada de um novo, seja menor exatamente por causa disso. Então a gente torce para que se acerte assim o mais rápido possível. Mas eu queria comentar algumas falhas imperdoáveis que nós cometemos nos gols que tomamos, né? Eu vou começar aqui pelo início da jogada do primeiro gol. Aqui está a nossa defesa, vamos dizer aqui, né? Está aqui o Natan, o Alonso. O Alan está aqui protegendo a zaga, ou tentando proteger a zaga. Essa foi uma bola estourada lá do campo de ataque do Galo, né? O Galo estava ali próximo à área do Internacional. O zagueiro, que eu não me recordo quem foi, esticou a bola, né? E essa bola sobrou aqui para o Alemão, que aliás é um cara muito bom, né? A gente viu aí de pivô nessa bola aérea. A bola sobra para ele, e a gente culpa um ou outro, mas os erros são sempre coletivos, Betinho e Angélica. Olha só, a bola sobra para o Alemão. Primeiro que vão dois jogadores aqui no Alemão, né? O Alan e o Alonso disputar essa bola com o Iro. Enquanto esses dois jogadores vão subir na disputa aqui com o Alemão, o Maurício já corre em diagonal para se posicionar para a segunda bola. Ou para o passe do Alemão, que foi efetivamente o que aconteceu, né? O Alemão mais alto, tem mais corpo, raspa a bola e a bola vai sobrar para o Maurício. Aqui a gente está em superioridade numérica, tem três contra dois, mas veja que dois estão marcando um jogador só, uma disputa de bola pelo alto. O jogador que está livre, ele não vai ser marcado porque o nosso outro zagueiro, o Natan, ele resolve começar a correr para trás. Tem algum sentido nisso que é para proteger o funil, proteger o fundo. Mas vejam, já acabou sendo a decisão errada, porque na sequência a gente vê o Natan correndo para trás, então já muito distante do Maurício, que pegou a segunda bola, que pegou o passe ali do Alemão, né? Lembrando, a bola estava disputada aqui, o Maurício estava fazendo a diagonal, essa bola vai sobrar para ele aqui, ele pega a bola e aí está bom. Aí, por isso que os erros são coletivos, né? Quando ele pega a bola, a gente está vendo aqui embaixo o Alan acompanhando o Alemão. Então tem o Alonso que está sozinho e tem o Natan correndo para trás e pior, correndo para trás de costas. É a pior maneira que o zagueiro pode se posicionar. Os atletas dizem que eles fazem isso porque eles conseguem ver o jogo de frente, tem um fundamento nisso, mas acontece quando ele precisa virar para acompanhar o adversário, o tempo que ele perde virando o corpo, o adversário já passou. Isso aconteceu com o Galo várias vezes nesse ano já, em virtude dessa corrida para trás. Não é só o Natan, não. O Alonso faz isso, o Mariano faz muito isso e isso é totalmente contraindicado. Mas vai lá, ele está correndo para trás aqui e está dando espaço para o Maurício, que é tudo que o Maurício quer. O Maurício está conduzindo a bola, o Natan correndo para trás já está muito distante e o Alonso, outra decisão errada, o Alonso podia resolver aqui, dar o combate no Maurício. Só que o Alonso, ao invés de correr na direção do Maurício, quer dizer, o Natan não fez isso, o Natan não se aproximou, não deu combate, o Alonso também resolve não dar o combate. Ele poderia acossar o Maurício aqui, podia tentar tomar a bola, fazer uma falta tática, alguma coisa assim. Não era o último homem, então não ia ter risco de expulsão, apenas para parar a jogada. O Alonso simplesmente corre para trás para fechar a linha. Totalmente desnecessário. Aí você fica uma linha fechada aqui, o Mariano, o Natan e o Alonso, todo mundo em linha e o Maurício continuou sozinho, conduzindo a bola. Mas quem tinha que dar o combate, professor? Quem tinha que dar o combate? Qualquer um dos zagueiros. O Betinho aqui no início. Não, não, você está perguntando mesmo, é sério? Não, não, eu sei, não, eu sei. Tranquilo, a gente está dialogando mesmo, mas é isso, para mim, qualquer um dos zagueiros. O primeiro, o Natan poderia ter optado, em vez de correr para o fundo, permanecer aqui para fechar a trajetória do Maurício, já que o alemão casquinhou a bola para ele, então ele podia ter dado o combate. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu só, volta, por favor, só na última imagem, só para a gente poder fazer um diálogo aqui. Quando o seu Natan dá o combate, acontece talvez o que aconteceu com o Godin no jogo do América e Atlético que o Felipe Azevedo acertou lá na gaveta. Se ele dá o bote errado e aí o campo fica todo aberto para adversário, não? São perguntas mesmo. Essa é a minha comparação. Porque às vezes ele está correndo para trás para temporizar, para poder fazer com que esses dois volantes aqui voltem, não? É só uma pergunta mesmo. É por isso que eu disse no início que faz sentido essa corrida para trás. Só que é uma decisão errada por dois motivos. Primeiro, porque ele podia segurar um pouco a corrida, esperar essa diagonal do adversário para ver para onde ele ia. E segundo, se a ideia é temporizar, ele tinha que correr mais perto do cara, entendeu? Para gerar dúvida no cara, se o cara conduz a bola ou se ele toca para alguém. Porque ali era uma situação de vantagem numérica. A gente tinha três. Então mesmo que ele fosse batido, podia ter recuperação do Allan, podia ter recuperação do próprio Allan. Então a sua pergunta faz todo sentido. Então por isso que eu disse, tem fundamento ele ter corrido para trás. Mas foi uma decisão errada, porque ele deu tudo que o Maurício queria, que era campo para ele correr com a bola. E aí vem a segunda decisão errada, porque se o Nathan não deu o combate e preferiu se postar aqui para qualquer emergência ele estar por ali, o Alonso, cara, não tinha nada que justificasse o Alonso correr para ficar do lado do Nathan, sendo que o Alonso podia ter dado o combate aqui. A linha já estava quebrada. Não tinha que fazer a linha. Totalmente quebrada, né, professor? Você está vendo, Angélica, que até interferindo no comentário do professor, é que é muito bom esse negócio, cara. É muito bom, gente. Vocês estão acompanhando aí, gente? Ô, Rony. Ô, Rony. Eu sou a favor de levar o professor lá para a cidade do Galo, abrir um telão e vamos lá, gente. O que está acontecendo? O Wagner está aí, a galera está aí, o Matheus. Gente, dá uma olhada aqui e não vão chamar ninguém aqui pelos adversários. Adversário. Cruzeiro trata como cruzeiro aqui, Atlético com Atlético e no maiúsculo e Galo no maiúsculo. Se a gente tiver tratamento assim que não é legal, a gente vai ter que dar uma tirada da live, entendeu? Então, vai, brinca, zoa, mas trata todo mundo com respeito aí. Voltando para cá, dá uma olhada no que o professor está falando. Angélico, olha só, ele está falando da posição do Alonso, o Alonso que está aqui marcado, escrito Alonso aí, que eu concordo plenamente com o teacher aí. Olha só, o Alonso, para quem que o Maurício tem a possibilidade de passar a bola? Gente, vocês estão perdendo uma grande aula do professor. O Maurício tem a possibilidade de passar a bola para quem? Ele tem o alemão e tem mais um outro, tem mais outro, ah não, aí é um pontinho vermelho, não é um jogador do Inter, não. Ele só tem o alemão. Então, tem uma marcação para cada um. O Maurício correria e teria o Alonso para combater e não teria ninguém para passar a bola. Por isso que ele está falando que cortou a linha de passe, não tem mais linha de passe para ele fazer. Talvez ele tentaria alguma coisa com o alemão, mas o Alan estava acompanhando. E aí, em vez de atacar o Maurício, de tentar combatê-lo, ele tenta recompor a linha defensiva com o Natan, ou seja, uma falha de decisão. Ele falhou na decisão e aí ele deixou o campo aberto. Que análise desgramada de boa, viu? Muito bom esse frame, cara. Muito bom esse frame, Viná. Viná, vou colocar você aqui para você prestar atenção aqui, cara. Aqui, olha aqui, velho. Vem cá, só. Vem cá. Olha só. Volta no frame. Nesse aí. Isso. Professor, segue. Olha só. Repete o que você está falando aí, porque o Vinártir perdeu aí. Por isso que tira a nota do Vinártir. Eu só queria dizer para o pessoal, gente, não para que perder essa oportunidade. Olha essa oportunidade de aprendizado, de vocês observarem, sabe? Ao invés de ficar brigando aí no chat por coisa besta, gente. Olha só. Acrescenta coisas na vida da gente. A gente sabe que é um momento de entretenimento, mas a gente pode acrescentar aí na vida da gente aprender. A gente está aí com o professor aí e aí fica perdendo tempo. Gente, presta atenção aqui que vocês ganham mais, né, Betinho? É. Vai lá, professor. Sintetiva. Porque eu fiz... Eu voltei para a galera que perdeu nesse comentário, porque eu achei fantástico o frame. As setas do professor foi perfeito. Vai, professor. Por favor. Segue. Então, é por isso que a sua pergunta é pertinente. Aqui, um zagueiro podia ter... Não digo nem dado o combate, mas pelo menos ter permanecido para fechar a diagonal que o Maurício estava fazendo. Mas ele preferiu correr para trás e tem fundamento, mas ele deu o campo para o Maurício. E aqui, o outro zagueiro. Ele não tinha mais ninguém para marcar. O alemão já está marcado. O Alan já estava acompanhando o alemão de pé. O Natan já estava na cobertura. Então, o que o Alan tinha que fazer? Vim dar o combate, parar a jogada aqui. Ainda que fosse driblado, alguma coisa assim, para a jogada. Ele não era o último homem. Mas ele preferiu correr para trás para compor a linha aqui ao lado do Natan. Então, a gente tem aqui, olha, Betinho, Angélica e amigos. O Natan posicionado. O Alonso posicionado. O alemão continua marcado aqui pelo Alan. Tão de perto, não dá nem para ver o Alan direito, né? De tão colado que ele está aqui no alemão. O Mariano correndo de costas, né? Correndo errado, mas sem poder combater o Maurício. Porque havia a possibilidade agora que o lateral chegou. O Maurício tocava para o lateral. Então, ninguém deu combate. Maurício continuou com tempo e espaço. Arriscou, né? Deu um belo chute e fez um belo gol. Mas totalmente falha nossa, coletiva. Não dá nem para falar escolher um, né? Porque foi uma falha coletiva, né? O tal do correr para trás, ele tem hora e momento para isso. E outra, são dois zagueiros. Se um está correndo para trás, o outro vai no portador da bola, cara. Não dá para correr os dois para trás e o portador da bola ficar livre. Então, assim, o nosso primeiro erro coletivo aí nesse jogo foi nessa jogada. Aí tem mais. Mais um segundo erro, né? No segundo gol, né, Betinho? Olha só, Renato Moura, só para completar aqui. Não, ele falou uma outra... Ele falou que o chute foi da moleste. Mas foi um outro comentário aqui. Obrigado, Furacão, Renato, que está chegando aí. Dá para chegar nos 300 likes. Obrigado. Quer ver, cara? Na época teve um comentário importante aqui, cara, que eu queria colocar. Poxa, velho. Foi um comentário importante aqui. Passou aqui, foi um chute. Mano, que isso. Vai, vai, professor. Eu vou achar que coloco. É, é. Tem um amigo aqui, eu acho que é o Ito, né, dizendo que discorda, né? Que o Alonso tinha que ir para o ponto futuro do passe. Ora, o ponto futuro do passe já estava com o Alonso. Ele escolheu exatamente isso. Ele escolheu exatamente o repomponho e deu. Exato. E ele deu para o portador da bola o que o portador da bola queria. Tempo e espaço para pensar. Se toca, não faz sentido o Alonso vir para cá e recompor linha. Sendo que não tinha ninguém na linha. Não tinha ninguém pesando a linha. O alemão já estava marcado. Ali é uma situação de risco, onde um contra um é perfeitamente normal. Era perfeitamente normal deixar o Alonso com o alemão. E já que você tem dois zagueiros e um está na cobertura, um vindo ao bote aqui. Mesmo porque o Maurício, ele corre em diagonal. Aqui o lance, o prêmio no moço, né? Veja, o Maurício está nessa situação do campo e ele vai terminar aqui, ó. Como ele corre em diagonal, o Alonso podia ter feito essa corrida em diagonal. Então, assim, bacana aí, para você discordar, mas são decisões também que são tomadas ali no momento do jogo, mas totalmente erradas. O Alonso não tinha que fechar a linha de passe, porque já tinha o nosso volante ali. O volante estava exatamente dando a cobertura para um zagueiro dar o combate. Então, assim, a primeira falha está aí. Aí, o segundo gol, né? Betinho, Angélica e amigos. Olha a marcação do galo, né? Olha que troço mais esquisito. A gente tem aqui Mariano, Natan, Alonso, o Aran, na última linha está aqui. Você tem o Alon, está vigiando alguém aqui. Mas aí você tem o Alan e o Jair, então, os nossos dois volantes já estão aqui no centro do jogo, acompanhando a bola aqui, né? Tem o Keno, o Ademir está aqui também. O Ademir que deveria estar do lado de lá. A jogada acabou trazendo o Ademir para cá. Mas, então, você tem muita gente. Você tem o Ademir, um, o Keno, dois, o Alan, três, o Alonso, quatro, o Arana, cinco, o Jair, seis jogadores do Galo e quatro jogadores do Inter. Tem novamente situação de superioridade numérica e ninguém dá combate. Ninguém marca de perto. Fica todo mundo correndo atrás da bola. O frame não dá para ver, né? A gente tem a situação onde o Keno e o Ademir param, a jogada prossegue aqui pelo corredor, essa bola entra no Edenilson, o Arana não consegue fazer a falta, o Alonso não consegue acompanhar de perto. Então, assim, muita gente na jogada, superioridade numérica. E esses caras foram envolvidos com muita facilidade por... Não vou nem falar quatro, porque tem um aqui que nem participa. Foram envolvidos com muita facilidade por três jogadores do Inter. Porque estava todo mundo o tempo inteiro olhando a bola e correndo atrás da bola, né? Aí sai o segundo gol do Internacional. E aqui... Eu já estou terminando, tá, Betinho? Ué, fica tranquilo. Nós estamos aqui. É para a gente poder voltar o papo aí. Aqui o terceiro gol. Aqui, obviamente, houve uma falha no domínio do Nato. Ele até olha para trás, né? Na jogada a gente vê que ele olha. Ele vê que tinha alguém chegando, mas quando ele domina a bola escapa demais. Você vê que a bola está longe. Se ele consegue dominar essa bola mais próxima do pé dele, talvez o bote do Edenilson não tivesse tido sucesso. Mas ele até faz um domínio orientado legal, mas a bola sai demais do pé dele. O Edenilson mais rápido faz o corte e essa bola vai sobrar para o Depena, que está aqui, assinalado aqui, ó. E o Depena que vai conduzir. Mas olha só. Aquilo que o Cuca falou na entrevista, tá? Para mim foi um recado bem direto do Cuca. Um dos volantes está praticamente como atacante na frente de quase todo mundo. O Jair está aqui. Aqui está o Keno. Aqui em cima está o Ademir. O Hulk está aqui. O Jair é quase que o nosso jogador mais avançado. Então o Cuca chamou atenção para isso, né? Volante correndo para trás o tempo inteiro. Muito na frente da linha da bola. Volante muito na frente dos meias. Isso foi a fala do Cuca na entrevista. Quem ouviu vai lembrar disso. E é uma das coisas que eu tenho certeza que ele vai corrigir. Então, óbvio, o Nath perde a bola. É um problema aqui. Aí tem um outro problema. Aqui atrás. Cadê o time? Dois blocos. Você tem cinco jogadores aqui. Você tem o Nath contando com o Nath. E olha aí. Você tem cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta metros. Dá para ver aqui trinta metros. Que são três linhas verde claras e três verdes escuras. Verde escuras. Mas olha só. Você tem exatamente o que você está falando. Você tem uma linha aqui formada com o Jair, com o Keno, mais à frente. E tem o Nath aqui atrás, né? De retardatário. É surreal, né? A distância de blocos do Atlético, né? Nessa volta aí, né, professor? O time... O Betinho, muito descompactado. A última linha é muito longe. Muito longe. Quer dizer, o Everson lança a bola. A bola chega aqui. A bola já tinha trançado aqui pela direita. Eu acho que quem joga essa bola para o Nath é até o Mariano. E a última linha não chega. Está longe. Trinta metros distante. Então, quando essa bola é perdida, já tem um volante a menos. Porque ele estava quase como um nove aqui à frente de todo mundo. Essa bola é perdida pelo Nath. Ela sobra para o Depena. E aí começa a correr todo mundo para trás de novo. A última linha que já estava longe. Hoje, a defesa dela, instintivamente, é começar a correr para trás. Então, o Depena vem conduzindo com a bola. Você tem o Alemão de um lado correndo aqui. O Maurício de outro. Você tem marcação nos dois. Você tem os dois laterais aqui. Então, a última linha estava muito atrás. Já tinha um volante lá na frente. Um volante muito atrás. O Nath tentando correr atrás do cara do Depena e não conseguiu. E aí, novamente, o erro coletivo. Muita gente correndo para trás, correndo de costas, posicionamento errado. E não conseguiram interceptar a linha de passe. O Depena tinha duas opções. Ou essa bola ia entrar no Alemão ou ela ia entrar no Maurício. A marcação do Maurício estava até um pouco mais encaixada. Mas, na velocidade, o Alan não conseguiu fazer interceptação. Não conseguiu entender onde a bola ia. O Maurício acabou recebendo a bola. E quando ele domina, o Alan, se a gente lembrar do gol, ainda tem uma infelicidade que o Alan escorrega um pouco. Eu nem sei se ele ia conseguir chegar para interceptar. Mas ele escorrega. Fica vendido no lance. E o diacho do Maurício acerta outro belo chute e faz um belo gol. Então, assim, o Cuca, Betinho, Angélica e amigos, vai ter muito trabalho. É óbvio que não dá para culpar ele de nada disso. As coisas aconteceram, obviamente, cinco dias de treino. Ele é muito pouco. Mas ele vai ter muito trabalho para tirar esses vícios, para fazer a última linha, voltar a controlar melhor essa profundidade, para compactar mais esse time, para deixar o time mais compacto, as linhas mais próximas. Porque se elas estivessem mais próximas, podia ter tido as interceptações. Ano passado, o Cuca teve uma dificuldade no início, mas depois que a coisa encaixa, o Galo era um dos times do campeonato, que tinha mais desarmes e mais interceptações. Porque estava todo mundo muito próximo do adversário. E todo mundo muito próximo um do outro. Do meio do ano em diante, principalmente, era muito fácil de observar isso. As nossas linhas, o time estava sempre muito compacto. E sempre tinha alguém próximo do adversário. Nunca tinha essa liberdade do cara conduzir, olhar, pensar, respirar, jogar dado na grama para ver para quem ele vai tocar. Então, assim, aqui é uma ideia, né, Betinho e Angélica, para a gente ver o nível de trabalho que o treinador vai ter. Mas eu ainda acho que são coisas, obviamente, que ele já observou, ele já disse, que sabe o que fazer e como vai fazer. e eu não deixo meu copo meio cheio de lado. Eu estou muito com confiança de que para o próximo jogo muita coisa vai ser acertada, sabe?